Pois é, você come azeitona, né? Mas você conhece o pé de azeitona? Olha, esse aqui é o pé de azeitona. E você pensa que só o fruto que nós devemos usar? Não! Essa folhinha aqui, meia acidentar, assim verdinha, meia cinza, né? Ela é ótima para controle do peso, é um poderoso antioxidante e é ótimo também para controlar a pressão arterial, tá? Então você usar o chá da folha de oliveira para prevenir a obesidade, ajudar a controlar a obesidade, controlar a pressão arterial. Ela contém 17 amimoácidos, então é um poderoso antioxidante também, tá? Então você fazer o uso do chá da folha de oliveira vai ser muito bom para a sua saúde. É só pegar um punhado, que pode ser assim, ó. Ah, você vai falar, onde eu vou arrumar essas folhinhas? Você pode comprar ela seca, desidratada, mas sempre com cuidados que tenha farmacêutico responsável, ó. Um punhadinho assim, para um litro de água fervente, você coloca, deixa só levantar uma fervura rápida, tampa. Depois de 20 minutos, você vai desligar o fogo, é... Depois de 20 minutos, não, você não vai deixar fervendo 20 minutos. Depois de 20 minutos, você vai coar e tomar uma xícara de chá 5 vezes por dia. Essa é a oliveira que você não conhecia, que você agora está conhecendo, tá? Essa foi a nossa dica de hoje. Um abraço a todos e até o próximo. Obrigado. Obrigado.